GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Chama! Chama no piseiro, no arco dos teclados ao vivo, vai! Ai, papito! Tá começando o programa que contagia, chegou o Chico Elio pra te fazer companhia. Tá começando o programa que contagia, chegou o Chico Elio pra te fazer companhia. Ele toca de tudo e muda seu alô, pra todo o Brasil o Chico Elio já chegou. Ele toca de tudo e muda seu alô, pra todo o Brasil o Chico Elio já chegou. Ai, papito! Chico Elio chegou! Ai, papito! Chico Elio chegou! Ai, papito! Chico Elio chegou! No comando da alegria, esse já estourou. Ai, papito! Chico Elio chegou! Ai, papito! Tá começando pra gamarca e contagia Chegou Chico Helio pra te fazer companhia Tá começando pra gamarca e contagia Chegou Chico Helio pra te fazer companhia Ele toca de tudo, ele manda seu alô Pra todo o Brasil, Chico Helio já chegou Ele toca de tudo, ele manda seu alô Pra todo o Brasil, Chico Helio já chegou Aipapito, Chico Helio chegou No comando da alegria, esse já estourou Aipapito, Chico Helio chegou No comando da alegria, esse já estourou Aipapito, Chico Helio chegou Ai papito Chico Hélio chegou No comando da alegria, esse já estourou Ai papito Chico Hélio chegou Ai papito Chico Hélio chegou Ai papito Chico Hélio chegou No comando da alegria, esse já estourou Vai, vai, vai na pegada Chama, chama Chico Hélio, vai Ai papito Bota pra dançar, Bora Gonzaga, um dos teclados Esse é o Piseiro Romântico do Forró, ao vivo Alôzão Itamar, eletricista Bora comigo, bora comigo, assim vai Sei que não tá sendo fácil superar O fim desse amor Tá bem difícil aceitar E tudo acabou Já não rolava mais aquela química entre nós dois A gente foi se desgastando em brigas E não no amor Só restaram as lembranças dos nossos beijos E aquelas noites de amor cheio de desejos Foi lindo, foi bom Enquanto durou, tudo acabou Foi lindo, foi bom Enquanto durou, não existiu amor Bolozão aí para a Fátima, cozinheira Recomendo as refeições e bolos Banho e dezinho ao lado esquerdo do posto de saúde Sei que não tá sendo fácil superar O fim desse amor Tá bem difícil aceitar E tudo acabou Já não rolava mais aquela química entre nós dois A gente foi se desgastando em brigas E não no amor Só restaram as lembranças dos nossos beijos E daquela noite de amor cheio de desejos Foi lindo, foi bom Enquanto durou, tudo acabou Foi lindo, foi bom Enquanto durou, não existiu amor Égonzagão dos teclados ao vivo Chama, chama no piseiro Égonzagão dos teclados ao vivo Chama, chama no piseiro E bota pra dançar Eu tô invocado Que essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tu sem malícia dá aquele jeitão Se bater de frente vai ser jogão Eu tô invocado Que essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Ela tá jogando fácil Tu sem malícia dá aquele jeitão Se bater de frente vai ser jogão Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Chama no piseio! Bora seu Carlos na carnava, o forrozeiro do forró, hein? Vamos lá, vamos lá! Eu tô enrocado, peça danada, do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tu sem malícia, dá aquele jeitão, se bater de frente vai ser jogão Eu tô enrocado, peça danada, do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tu sem malícia, dá aquele jeitão, se bater de frente vai ser jogão Eu desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Sucesso papai, vai papito! Mais uma que é estouro Para de frescura e não vem pra casa Para de frescura e não vem pra casa Não tenho nada a declarar que eu já fiquei com você Tua prima quer saber Ela quer aproveitar, então vem pra cá menina Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver na vinha do centano devagar Eu vou sentar com a jereca devagar Eu vou sentar com a jereca devagar E bota, 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 pode penetrar E bota, 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 bota Lousão e tamo eletricista E bota, 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 bota E ela quer aproveitar, então vem pra cá menina Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Oi, bota, bota, bota Pode penetrar, oi, bota, bota, bota Pode penetrar Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Oi, bota, bota, bota Pode penetrar, oi, bota, bota, bota Pode penetrar, oi, bota Chama ele Gozagão dos teclados ao vivo Para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a ver, caralho, já fiquei com você Tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá, menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Eu vou sentando na xerega devagar Eu vou sentar com a 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 xerega devagar Eu bota, 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 pode penetrar Eu bota, 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 pode penetrar Bota, 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 bota Pode penetrar, bota, bota, bota Pode penetrar, bota, bota, bota Chama o Gozagão, bora! Chama ele Piseiro! Agora é o seu Carlos da Fazenda Carnaúba O furrozete do forró Bora que bora! Mais um Aquece Sucesso nosso Mais um Aquece Sucesso da Fábrica de Sucesso Gonzaga Produções Musicais, hein? Mais um Aquece Zera apaixonado aí, ó! Ai papito, toca essa aí menino, vai! Vou tomar uma atitude, posso até me arrepender Vou juntar as minhas coisas, resolvi deixar você Eu posso até viver feliz com outra e viver outra ilusão Mas não consigo aceitar te ver com outro, não O dia vai se arrepender de tudo que você me fez Jogou fora esse homem que te ama Você vai me procurar, mas eu já tenho outro alguém Que já tá preenchendo o meu coração Bora comigo, bora comigo, assim ó Oh, de uma vez Juro pra você não volto mais Oh, de uma vez Prometo que você não procuro mais Oh, de uma vez Juro pra você não volto mais Nunca mais, hein? Oh, de uma vez Prometo que você não procuro mais Vou tomar uma atitude, posso até me arrepender Vou juntar as minhas coisas, resolvi deixar você Eu posso até viver feliz com outra e viver outra ilusão Mas não consigo aceitar te ver com outro, não Você vai se arrepender de tudo que você me fez Jogou fora esse homem que te ama Você vai me procurar, mas eu já tenho outro alguém Que já tá preenchendo o meu coração Eu vou Oh, de uma vez Juro pra você não volto mais Oh, de uma vez Prometo que você não procuro mais Oh, de uma vez Juro pra você não volto mais Nunca mais Oh, de uma vez Prometo que você não procuro mais Mais Cuida Chama Chama no piseiro Bora seu Carlos fazendo a canaúba O forrozeiro do forró, hein? Chama, bota pra dançar, vai Vai papito Os forrozeiro agora Não dança mais, dança pra frente e pra trás não balançado do papai Os forrozeiro agora Não dança mais, dança pra frente e pra trás não balançado do papai Joga os peito pra trás não balançado da sofona As novinha pede mais Joga os peito pra frente Joga os peito pra trás não balançado da sofona As novinha pede mais É os peito que balança, balança, balança É os peito que balança Vai, vai na pegada Bota pra dançar É Gonçalão, Alvinha, vai, vai, vai Alô, Fátima, cozinheira Encomenda as refeições e bolos Em candezinho Ao lado esquerdo do posto de saúde, hein? Os forrozeiro agora Não dança mais, dança pra frente e pra trás não balançado do papai Os forrozeiro agora Não dança mais, dança pra frente e pra trás não balançado do papai Joga os peito pra frente Joga os peito pra trás não balançado da sofona As novinha pede mais Joga os peito pra frente Joga os peito pra trás não balançado da sofona As novinha pede mais Os peito que balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança É os peito que balança É os peito que balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança É os peito que balança É os peitos que balançam, balançam, balançam Show! Chama! Chama no forró! Chama no zagão dos teclados ao vivo e bota pra dançar, vai! Chama no forró! 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 Ch Mas no banco tem um milhão Quem gosta de novinha, só vive lisinha Eu gosto é de coroa, porque gosto de vida boa Agora eu pego porque elas tem condição No bolso não tá de cem, mas no banco tem um milhão Tô me chamando de quem? Mas a coroa me chama de meu amor Tô me chamando de gigante Mas a coroa me chama de meu amor Vai, 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 gozarão! Chama, chama no piseiro e volta pra dançar, vai! Bora, tio Carvalho! Hoje eu tô solteiro, deixei a namorada Arranjei uma coroa pra pagar uma gelada Agora eu pego porque elas tem condição No bolso não tá de cem, mas no banco tem um milhão Quem gosta é de coroa, porque gosto de vida boa Agora eu pego porque elas tem condição No bolso não tá de cem, mas no banco tem um milhão Tão me chamando de gigante Tão me chamando de gigante Mas a coroa me chama de meu amor Tão me chamando de gigante Mas a coroa me chama de gigante Mas a coroa me chama de meu amor Tão me chamando de gigante Mas a coroa me chama de meu amor Tão me chamando de gigante Mas a coroa me chama de meu amor Eita que é forró, eita que é sucesso, eita que é piseiro Bota a cabeça, menino Bora Gonzagão, Gonzagão dos teclados ao vivo Mais um aí da fábrica de sucesso Gonzaga dos teclados, produções musicais Se a saudade não doesse assim Nem tampouco fosse a solidão Se eu pudesse, ia gostar só de mim Despoçava do meu coração Se pudesse, não sei como foi Eu não soube me dar meu valor Se pudesse, não sei como foi Eu não soube me dar meu valor Você pensa que ganhou Você pensa que ganhou Você não sabe o que perdeu Perdeu meu grande amor Agora a pegada do sax aí Gonzagão dos teclados ao vivo Se a saudade não doesse assim Nem tampouco fosse a solidão Nem tampouco fosse a solidão Se eu pudesse, não sei como foi Eu não soube me dar meu valor Se pudesse, não sei como foi Eu não soube me dar meu valor Eu não soube me dar meu valor Você pensa que ganhou Você não sabe o que perdeu Perdeu meu grande amor Você pensa que ganhou Você não sabe o que perdeu Perdeu meu grande amor Você não sabe o que perdeu Perdeu meu grande amor Você pensa que ganhou Você não sabe o que perdeu Perdeu meu grande amor Bora! Gonzagão dos teclados ao vivo Bota pra dançar menino Alôzão Benedito Bora Benedito Seu Carlos da Fazenda Carnaúba O forrozeiro do forró Vem mais sucesso aí Bota pra dançar gol Gonzagão dos teclados Chama no piseiro, vai! Vamo comigo, bora! Você tá falando por aí Que vai me deixar Que não quer saber Que vai encontrar Alguém pra me esquecer Ha 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 Eu tô pagando pra ver Tá difícil de encontrar Um cara como eu Que te sabe amar Que na hora H Te enche de prazer Ha 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 Eu tô pagando pra ver Você tá falando por aí Que vai me deixar Que não quer nem saber Que vai encontrar Alguém pra me esquecer Ha 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 Eu tô pagando pra ver Tá difícil de encontrar Um cara como eu Que te sabe amar Que na hora H Que enche de prazer Ha 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 Eu tô pagando pra ver Vê se pára de conversa de besteira Nosso amor não vai Vê se para com essa ciumeira Você não vai encontrar um cara como eu Vê se para com essa ciumeira Se você não parar, você já me perdeu Vê se para com essa brincadeira Você não vai encontrar um cara como eu Vê se para com essa brincadeira Se você não parar, você já me perdeu Você anda falando por aí Que vai me deixar, que não quer nem saber Que vai encontrar alguém pra me esquecer Eu tô pagando pra ver Tá difícil de encontrar um cara como eu Que te sabe amar Que na hora H, que enche de prazer Eu tô pagando pra ver Você anda falando por aí Que vai me deixar, que não quer nem saber Que vai encontrar alguém pra me esquecer Eu tô pagando pra ver Tá difícil de encontrar um cara como eu Que te sabe amar Que na hora H, que enche de prazer Eu tô pagando pra ver Vê se para de conversa de besteira Nossa amor não é doideira Vê se para, começa a ciumeira Vai encontrar um cara como eu Vê se para, começa a ciumeira Se você não parar, você já me perdeu Olha, Gonzaga, eu vou tocar menino Olha o piseiro Olha o piseiro, chama Mais uma que é sucesso dele em Gouveia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti